Após uma série de debates acalorados que resultaram no fim da amizade entre eles, Beatriz Reis e Davi Brito estão em confronto direto no vigésimo paredão do BBB 24, no qual também figura Isabelle Nogueira. Beatriz, ex-vendedora do Brás, está enfrentando altos índices de rejeição após se opor ao concorrente considerado favorito desta temporada. De acordo com as últimas sondagens do Notícias da TV, que acumulou mais de 47 mil votos, Beatriz lidera com 76,41% de rejeição, tornando-a a participante com maior probabilidade de ser eliminada nesta quinta-feira, dia 11. Isabelle Nogueira segue em segundo lugar na pesquisa, com 14,09% dos votos, enquanto Davi Brito, o motorista de aplicativo, ocupa a posição de menor rejeição, com apenas 9,50%. A tendência é similar na enquete promovida pelo portal UOL. Dos mais de 631 mil votantes, 64,11% expressaram o desejo de ver Beatriz, conhecida pelo bordão Brasil do Brasil, deixar o confinamento. Davi segue em segundo lugar nessa pesquisa, com 27,51% das escolhas do público, enquanto Isabelle aparece com 8,38%.